A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o Draco, e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, lá de Floriano, deflagrou, nesta sexta-feira, a Operação Arcanjo Renegado. A ação teve como objetivo desmantelar uma célula criminosa ligada a uma organização responsável por homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas na região. A operação resultou no cumprimento de 22 mandados de prisão temporária e 30 mandados de busca e apreensão. Essas investigações apontam que o grupo investigado esteve envolvido em uma série de assassinatos contra rivais e também terceiros ocorridos em agosto deste ano, além de tráfico de entorpecentes, compra e venda de armas de fogo de forma ilegal na região. Você está vendo aí as imagens, deslocamento da equipe do delegado Charles, que é o diretor do Draco, está lá em Floriana, a 245 quilômetros aqui de Teresina, coordenando todo esse trabalho que tem a participação de outras forças da segurança pública. A exemplo da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, a FEISP, a SSP, alguns grupos específicos, tem também a participação da polícia militar, que está sempre presente. E aí você acompanhando o adentramento a um dos pontos de busca, a polícia capturando essas pessoas. São 22 ordens de prisão, viu? Fora 30 mandados de busca e apreensão. É para desmantelar por completo essa organização criminosa lá na cidade de Floriano. Lembrando que em outubro desse ano, dia 11, a polícia, o Draco, já tinha prendido 11 pessoas lá em Floriano também. Então, a polícia em mais uma ação de combate à criminalidade lá na cidade de Floriano. Encontrou o alvo, está verbalizando, fica quieto aí, fica quieto enquanto a gente trabalha, não esboça nenhum tipo de reação. Olha só que imagem legal essa aí, porque mostra como é que acontece a abordagem lá dentro, né? E você está vendo aqui, no Notícia da Manhã, esse trabalho que está sendo desenvolvido lá em Floriano. Olha o delegado verbalizando, fica quietinho, não mexe que você vai ficar em segurança. Nós vamos fazer o nosso trabalho, vamos revistar o restante da casa, acende as luzes, se certifica de que não tem arma, de que os policiais não estão em risco, e aí se progride com o trabalho nesse ponto de busca aí lá na cidade de Floriano. Na nossa programação hoje, nós vamos trazer todas as informações da Operação Arcanjo Renegado, mais uma ação do Draco, dessa vez lá na cidade de Floriano.